Bom dia, São João da Barra, aqui é Edinho Nascimento. Vamos só fazer um lembrete no dia de hoje, né? Quanto a CEDAI emite uma nota que não sabe quando vai restabelecer o fornecimento de água em São João da Barra. Eu acho que a Tafona tá faltando água. Gruço aí, o quinto distrito. É que eu digo pra vocês, cadê o deputado que vocês votaram, que vocês aplaudiram, que vocês foram às ruas, né? Brigaram, tudo forasteiro, não tem comprometimento nenhum com o município, nenhum deles. Cadê os seus vendedores? Cadê a gestora? Não tão nem pra nada, né? Casa deles tá com água, né? Eles podem comprar água. E outro que eu vou dizer pra vocês, o Poço do Assu não falta água. E é um fornecimento que vem daí, ó, na CEDAI. Então, quando eu digo pra vocês, aprenda a votar, aprenda a valorizar. Aquele cara que vocês batem palma, que tem uns filhos nas escolas particulares, né? Ela tem as melhores curtições, plano de saúde. Esses caras não tão nem aí pra você. Acorda pra vida. Nós estamos aqui, né? Num município desse, um município bilionário, que tá carente. Então, tá aí um lembrete de em nascimento. Um bom dia pra vocês. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.